E hoje eu vou iniciar o programa com o Dr. Rafael Mello, cirurgião do aparelho digestivo, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Rafael. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. De São Paulo aqui para Prudente, né? Verdade, sempre um prazer. Você está aqui sempre de 15 em 15 dias? Sempre, a cada 15 em 15 dias. Nós é que agradecemos a sua presença e com certeza os prudentinos, porque você tem muito para nos orientar, muito para ajudar. Inclusive, a gente vai falar hoje, Dr. Rafael, sobre alimentação. Qual a importância da alimentação em relação ao câncer? A alimentação tem um aspecto fundamental em relação ao câncer? Com toda certeza, Maíta. Porque, veja bem, a maioria dos tumores que nós desenvolvemos no nosso trato digestório são tumores relacionados ao nosso hábito de vida. Obviamente que existe um gatilho genético para várias doenças, por exemplo, o câncer de intestino, câncer de pâncreas, de estômago. Mas o que as pessoas comem faz toda a diferença nessa questão. Então, por exemplo, alimentos muito industrializados, alimentos embutidos, alimentos que contêm nitrosaminas. São alimentos que têm uma capacidade extrema de induzir um dano tecidual naquela mucosa, naquele tecido e, por conta disso, acaba causando o desenvolvimento de um tumor. E esse tumor, que tipo de câncer que mais aparece, que está relacionado com a alimentação, Dr. Rafael? Então, veja bem, nós poderíamos separar por setores do trato digestório. Quando nós pensamos no primeiro setor, que seria a primeira porção do trato digestório, que é o esôfago, o álcool e o tabaco são os principais fatores que, do meio externo, social e de hábito de vida, causam um desenvolvimento de câncer. Quando a gente desce já para o estômago, já muda um pouco isso. Então, por exemplo, na cultura asiática, existe o consumo de peixes, que tem muitas nitrosaminas, o shoyu também, que tem um excesso de sal. Esse tipo de alimento pode induzir o desenvolvimento de um câncer gástrico. Por isso que é muito mais comum até na população asiática. Então, o peixe também entra nessa... Também se consumido em excesso. Em excesso. Veja que o equilíbrio é necessário. Quando a gente passa para o intestino grosso como um todo, os embutidos são os alimentos que mais induzem o câncer, o surgimento do câncer de cólon e de reto. Dr. Ravel, e quando se fala no refrigerante? E aí? Sim, quanto a bebidas, obviamente que as bebidas alcoólicas podem induzir diversos tipos de câncer, fígado, pâncreas, viabiliares, estômago. Mas o refrigerante também contém inúmeras substâncias. Por exemplo, os refrigerantes que têm sem açúcar, mas que têm o adoçante. Também existem estudos que relacionam com o surgimento de câncer. Além do pH, da quantidade de sódio, do processo industrial que foi envolvido. Então, pensando na questão saúde, o refrigerante convencional é menos nocivo do que o zero, do que o light? Não necessariamente pela seguinte razão. O açúcar em excesso, que contém, também é um fator. Por exemplo, para o paciente desenvolver uma gordura no fígado, para o paciente desenvolver uma diabetes, para o paciente desenvolver uma obesidade, que acaba sendo um fator de risco para outros tipos de doenças e cânceres também. Então, na realidade, o refrigerante como um todo não é uma boa bebida, um bom alimento. Então, isso não é nada mito, né? Verdade e verdadeira. Água é a melhor opção. É a melhor opção. Água, sucos naturais. Bom, fala um pouquinho para a gente, doutor, essas doenças que se transformam no tumor digestivo. O senhor faz muita cirurgia robótica, né? Exatamente. E qualquer tipo de doença, qualquer tipo de câncer, pode ser tratado, operado com a cirurgia robótica? Maíta, tudo depende da avaliação individual daquele paciente. Então, todo paciente que chega para nós no consultório com uma doença oncológica digestiva, nós vamos avaliar ele, vamos fazer uma coisa chamada estadiamento, que são aqueles exames necessários para o diagnóstico e para entender aonde que essa doença está. Uma vez que eu sei que a doença está localizada em locais específicos que eu posso cirurgicamente ir lá e retirar essa doença, e que isso seja viável de se fazer pela plataforma robótica com o uso dessa técnica, é claro que esse doente vai ser um doente elegível para ser tratado dessa maneira, pelos benefícios que a gente pode ofertar para esse paciente. Uma recuperação mais rápida, menos dolorosa, menor sangramento, menor tempo cirúrgico, e uma volta, o objetivo maior do cirurgião quando ele trata o câncer, são dois. Ofertar a cura para o paciente, que ele possa voltar a vida mais próximo do normal, que era antes, com rapidez. E isso dá para se falar em proporção? O paciente que operou de forma normal e o paciente que operou com o robô, por exemplo, ele ganha em quantos dias que ele já se recupera? Dá para falar isso? Acho que depende também de cada doença, né? Claro que depende da doença. Então, como que nós conseguimos quantificar essa diferença grande? Nós quantificamos de acordo com os estudos que são feitos da área. Então, por exemplo, existem estudos que comparam a evolução do paciente com câncer de pâncreas operado por via convencional e comparando com a via robótica. E existe uma diferença em termos de tempo médio de estadia hospitalar, tempo médio de UTI. É bem menos invasivo. É menor. Isso tem uma significância estatística. E a partir dessa significância estatística, que isso passa a ter valor científico para que nós possamos comprovar o uso daquele método. Há quanto tempo está se fazendo a cirurgia robótica, Dr. Rafael? E até para o pessoal, né? A gente já gravou outras vezes. Explica um pouquinho o que é a cirurgia robótica, como ela é feita. Perfeito. A cirurgia robótica, ela foi desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos como um programa de uso militar, que foi se transformado para o uso civil e hoje é amplamente usado no mundo todo. Existem milhares de plataformas robóticas, de várias fabricantes já. Aqui no Brasil, iniciou os primeiros programas por volta da década passada e foi se consolidando. Por volta do ano de 2017, chegou a primeira plataforma XI aqui no Brasil, que é hoje o estandarte de robô, o melhor robô que nós temos, o DaVinci XI. O robô consiste, ele não opera sozinho, ele consiste em uma técnica onde você acopla o paciente aos braços do robô através de portais. Nestes portais, nós colocamos as pinças de trabalho e a partir dessas pinças de trabalho o cirurgião opera usando um console, onde ele tem uma visão em três dimensões e uma agilidade destreta. Consegue enxergar mais também, detalhes? Muito mais? Você enxerga detalhes, você tem um controle situacional muito maior. Então, é assim que o cirurgião opera. Com uma equipe, obviamente, ali ao lado do paciente o tempo todo. E essa questão da visão que você falou é muito importante, né? Muito importante, porque existem locais no corpo humano que são apertadinhos e é difícil de chegar ali. Então, a visão em três dimensões, a visão aumentada, os braços do robô, as pinças, conseguem chegar nesses pequenos pontos. Olha só. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação. E antes de nós encerrarmos, frisa, doutor Rafael, para quem ligou a TV agora, a importância de uma alimentação saudável, o que deve ser evitado e o quanto faz mal, né? Essa alimentação desregrada, muitos refrigerantes embutidos, a falta de prática de atividade física. O senhor, como um cirurgião oncológico do aparelho digestivo, ninguém melhor para dar esse depoimento, esse parecer para os vossos telespectadores, né? Eu diria que hoje nós somos inundados por diversos produtos industrializados. Existem N marcas de praticamente tudo. Mas o melhor produto para que você ingira é aquele orgânico, natural, que veio do campo, que usou o mínimo possível de agrotóxico, uma dieta mais rica em carnes, vegetais, alimentos ricos em vitaminas, minerais de qualidade, óleos vegetais de qualidade, e não coisas sintéticas industrializadas. São esses alimentos com alto grau de processamento que normalmente induzem doenças no corpo humano. Que é o que eu falo. Esse tipo de alimentação, ele vai trazer saúde para você. E a estética vai vir de brinde, né? Exatamente. Não é? Mais uma vez, obrigada pela sua participação, doutor Rafael. Obrigado pelo convite, uma honra.